O doutor Joaquim falou do lance que o Adriano faltou, de repente, um psicólogo. Hoje é muito comum nos clubes, né? Ter o psicólogo antigamente não tinha. Na Copa do Mundo agora, o Tite recusou. Ele não quis ter o psicólogo lá. Qual que é a importância que o senhor acha que... Eu concordo com o Tite. Você concorda? Eu que me desculpe os psicólogos. Não, mas... Diga, justifica, né? O senhor é o poder da sua visão. Não existe mais motivo pra ter programa. Eu não tive... Vou até tomar um café. Não tive experiência boa com o psicólogo dentro do clube. Por quê? Porque, veja bem, o problema do atleta, a psicologia, é tratar do comportamento do indivíduo. E não estimular o indivíduo. Estimular o indivíduo, você tem o fisioterapeuta, você tem o treinador. Quando você tem um problema, um atleta com um problema psicológico, que você sabe que ele está tendo, dá pra você ver. O que você faz? Você encaminha o atleta pro psicólogo. Por quê? O tratamento de psicologia e o tratamento de psiquiatria, ele é confidencial. Ele é sigiloso. Muitos... Por isso que eu não tenho nem... feito nossa opinião de maneira reservada... Reservada. e direcionada pra cada caso, se for necessário. Se for necessário. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa pra você. Vamos supor que você tem uma equipe, você tem um psicólogo lá dentro. Concorda? Tá. Beleza. Você tem o médico, você tem o fisioterapeuta. Você chega lá, você é o presidente do clube, você paga 500, 800, um milhão pro cara. Concorda? Tá. Aí você chega pra mim e fala, pô, Joaquim, o cara não melhora? O que esse cara tem? Teve lesão de ministro de Cruzada. Eu te falo. Concorda? Ó, tá em vista aqui. Fiz terapeuta, pô, não tá melhorando. Agora vai chegar o psicólogo, pô, o que o cara tem psicologicamente? Não pode falar. E muitas vezes fala. Entendi. Entendeu? E aí você viu o Flávio Gicovati, na época da democracia. Não, mas o Flávio não. Ele ia fazer uma palestra e ia embora pra cadeia, né, pô? Ó. O atleta precisava de tratamento. E a... O consultório dele. O consultório dele. Esse tipo de palestra, por exemplo, feita por um psicólogo, numa Copa do Mundo, seria interessante ou também não? Não pra tratar individualmente. Eu acho que não. Eu já vi psicólogos, né, que o treinador levava psicólogo muitas vezes. Não o Corinthians. Já teve no Corinthians. O Parreira tinha um psicólogo. Não, um cara que fazia tratamento psicológico, só que ele era engenheiro, em formação de engenheiro. Você sabe o que é. Evandro Mota. Evandro Mota. Eu fui ver uma palestra dele, eu falei, mas como? Mandava o Vampeta subir uma escada. Uma escada. Porque nós vamos conseguir... Sobe um degrau. Era um motivacional, né? Pô, pô, Vampeta, pô. Pô, pô. Sabe o quê? Teve um outro do... Imagina o Vampeta. Teve outro do falecido Vadão. O Vadão do Varese. Eu vou levar um psicólogo e tal. Só que eu tava em Sydney, com a seleção brasileira, pra Copa do Mundo, na Austrália. E ele trouxe, como prestador de serviço, pra dar algumas palestras. Só que eu tive que retornar, que o Soberto do Alí pediu, que tinha muitos jogadores machucados. Eu voltei. Eu voltei e fui. O Hotel Eldorado, em Antibaia, que o Corinthians estava lá. Aí o senhor acabou de almoçar, então o Espírito de Amin veio. Pô, Joaquim, prazer. Espírito de Amin. Não é Espírito de Amin. Espírito de Amin. Amin é o assinador. Espírito de Amin. Foi, inclusive, governador. Você lembra? Você lembra? O Espírito de Amin que era o... Era do Guarani. Ali que o Vadão conheceu ele. E aí... Eu vou dar uma palestra agora, depois do almoço. Que é boa essa palestra, depois do almoço. Porque eu pego o ânimo dos atletas. Eles estão já alimentados e tal. Eu falei na manhã... Eu não tô entendendo. Palestra depois do almoço. O cara quer dormir, né? Pô. Eu quero dormir. Aí ele foi dar uma história, ele foi dar uma palestra e eu fui. Pra ver. A formiguinha. Depois vocês entram no YouTube. Vamos ver se vocês acham. A formiguinha. Começa uma formiguinha, duas formiguinhas, duas formiguinhas, e três formiguinhas, e uma música. No fundo, até que forma um monte de formiguinha. Falar uma coisa pra vocês, Sr. Mani. Na quarta formiguinha. 80% tá dormindo. Foi melhor ainda. Ninguém tinha insônia com ele. Eu falei, acabou. Falei, gente, não quero me intrometer. Mas... A formiguinha. A formiguinha. Mas formiguinha... A quarta formiguinha... O que que era aquilo? Qual era o objetivo da... Ao filhete da... Da formiguinha. Era que a união... Você acha que jogador de futebol... Não tem... Mas para... Não tem... Pô, ah, um jogador de futebol que se machuca. Certo? É, precisa de um psicólogo. Mas o que é um psicólogo? O maior psicólogo de jogador de futebol... É o fisioterapeuta. Sim. Que tá de manhã à tarde. Você vai ficar mais com ele do que a própria mulher, pô. Sim. Entendeu? É tanto que o Ronaldo, quando levantou a TAS em 2002, ele falou o quê? Agradeço ao filé... Ah, o Ronaldo, o Ronaldo. Ele pegou, levantou e falou assim, ó... Ele levantou a TAS e falou. Vira uma relação muito íntima. Eu, pô, agradeço ao filé. Foi meu pai, meu psicólogo, meu fisioterapeuta. Não sei se você me entendeu. Claro. Ah, Joaquim, você já encaminhou atletas para psicólogo? Vários. Vários. Só que uma coisa... Que ela tem que ser sigilosa. E individual, né? Eu não sou. Ei, eu, eu não sou.